Olá meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Olha só aqui a tia Vanessa está de volta e hoje na nossa aula de natureza e sociedade, a tia vai falar um pouco sobre os nossos sentimentos E aí você de casa, como é que você está se sentindo hoje? Hoje a tia Vanessa amanheceu muito alegre, sorridente com um coração cheio de alegria e de amor, e vocês? Mas também a tia está sentindo muita saudade Mas logo, logo nós vamos estar de volta para matar essa nossa saudade, todo mundo juntinho, se Deus quiser E hoje na nossa aula de natureza e sociedade, nós vamos falar um pouquinho dos nossos sentimentos Ai, de dar carinho, quem aí gosta, hein? De dar carinho, de receber carinho do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, dos tios e dos amiguinhos, hein? Agora, fiquem ligadinhos na música que a tia vai mostrar para vocês, com muita surpresa aqui dentro da nossa caixa Vamos lá? O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não Pra descobrir o que pode ter lá dentro? Agora eu vou botar na minha mão O que será, que será, que eu vou encontrar? O que será, que será, que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três O que será, que tem dentro dessa caixa? O que será, que tem dentro? Não sei não Pra descobrir o que pode ter lá dentro? Agora eu vou botar na minha mão O que será, que será, que será, que será, que eu vou encontrar? O que será, que será, que eu vou encontrar? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri